Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo de Microsoft Flight Simulator 2020 dessa vez com a NER Airline Manager, um addon que vai inserir no seu simulador de voo o modo carreira é parecido com uma iniciativa gratuita que já existia para o X-Plane e que era bem mais complexo e com muito menos recurso, além desse mais antigo, a gente ainda tem outros dois aí, sendo um deles gratuito porém o NER se destaca bastante pelas funcionalidades, pelas infinitas possibilidades que você tem na hora de você transformar a sua experiência dentro do Microsoft Flight Simulator 2020 e acrescentar esse fabuloso modo carreira então se você quiser aprender um pouco mais e conhecer o NER Airline Manager, vem comigo, vamos lá Bom pessoal, tela inicial do NER é essa aqui cada uma dessas dificuldades aqui, obviamente, vão aplicar restrições à sua experiência tornando a experiência, né? Tornando a brincadeira mais difícil, né? Então a gente já tem uma empresa criada aqui, a dificuldade Cúmulos o que que acontece? A gente tá com uma empresa aqui que a gente administrou durante algum tempo e a gente voltou agora a utilizar o NER e a empresa tá aqui, ó, bonitinha claro, é importante sobressaltar que se você tiver uma frota de aeronave gigantesca e abandonar o jogo, quando você voltar, você tá quebrado então se devolve os aviões ou então a gente vai falar desse recurso mais tarde você pausa a tua empresa Então aqui na Cúmulos, né? O que que ele diz aqui na Cúmulos? Ele diz que você tem colaboração de pilotos de inteligência artificial, né? Ou seja, você fecha o jogo, vai dormir e a coisa continua acontecendo, né? Desde que você tenha programado alguma coisa pra acontecer, né? Então você pode utilizar pilotos, vamos dizer assim, entre aspas, contratados, né? Você vai ao mercado, ao job market e você vai procurar pilotos que tenham a habilitação da aeronave que você quer que eles pilotem, também tem esse detalhe Easy Economy, o que que acontece? Você tem uma economia menos hostil, né? Menos comparada à economia real É uma coisa mais simples, né? Uma coisa mais, vamos dizer assim, que os custos operacionais, eles não são tão altos, tá? No Leaderboard significa que tudo que você vai fazer aqui E independente do valor que a sua empresa venha alcançar, frota, essa coisa toda Não será considerado a título de ranqueamento, né? Não vai aparecer dentro da área definida pra ranquear os jogadores Absolutamente nada Esse Cúmulos aqui, a propósito, os nomes são bem sugestivos, né? É um tipo de nuvem aqui também, lá é Raio, Thunder, né? Então Cúmulos, Stratos e Thunder E aí o seguinte, recomenda-se que você inicie a sua brincadeira Utilizando, né? O Cúmulos como uma referência pra que você comece a entender os pormenores, né? As coisas que estão envolvidas aí na brincadeira, tá? Porque é bem mais simples Já no Stratos, você ainda conta com a ajuda de pilotos contratados Você já tem uma economia mais desafiadora, né? Ou seja, os custos sobem um pouco mais E você tem já aqui a possibilidade de figurar entre os jogadores com bons resultados, tá? Acredito que seja mais conveniente você passar por Stratos Uma vez que você tenha iniciado sua experiência no Cúmulos E tenha entendido todos os mecanismos, né? Pra que você não cometa erros e dessa forma seja penalizado Agora o Thunder No Thunder, você por você mesmo Não tem piloto contratado, tá? A economia daquele jeitão E você também figura entre os jogadores Registraram desempenho e estão ali no ranking É um add-on que vai tomar o seu tempo, tá? É um aplicativo que vai acrescentar muito desafio à sua jogatina Ao contrário do que possa parecer, não vai ser uma coisa tão simples Ah, mas é só sair de A pra B, etc e tal E aí a gente faz um dinheiro Não, não tem nada disso Quer dizer, tem, mas é muito mais do que isso, tá? E a gente vai falar um pouco mais Dentro do jogo agora Eu vou usar como referência a empresa que eu já tenho aqui, ó A conexão linhas aéreas E mostrar mais algumas funcionalidades pra você ver Quanta coisa tem dentro do One Air Você precisa administrar pra que a tua empresa possa registrar Ainda que seja aqui no Cumulus Resultados positivos, né? Então vamos lá Bom, então digamos que você queira criar uma empresa aqui na Cumulus, na Strato Basta você clicar em Start Company Ele vai começar ou uma empresa pequena aqui, Small Company Ou uma Airline E aí você vai começar o processo propriamente dito Que vai transformar a sua empresa nisso aqui, ó Ele tem essa animação que foi modificada recentemente Eu peguei a primeira versão do One Air Line Manager Em parceria com os desenvolvedores Inclusive a gente vai sortear algumas keys aí, tá? E pra você que tá querendo iniciar a experiência E tá sem um dinheirinho no bolso aí A gente vai sortear pra você Então vai lá no post, na página e comenta Porque a gente vai puxar dali, tá? Então a primeira tela é essa aqui Ele te dá algumas informações, tá? Primeira coisa, depois que você loga Você vem aqui em Option Em Global Settings E aqui você definir qual é o simulador que você tá usando, né? Aqui tá definido, ó Microsoft Flight Simulator 2020, tá? E dá um install community package Isso é importante, tá? Porque ele vai usar isso Pra sincronizar o teu simulador Com o programa Que vai monitorar o tempo inteiro O que você tá fazendo, tá? Título de te penalizar De validar voo e etc e tal Aí aqui, General Sound Use Small Airports Isso aqui é uma faca de dois gumes, tá? Use Small Airports Significa que poderão constar como jobs É entregas feitas em aeroportos pequenos Só que você tem que estar atento Que esses aeroportos Eles não têm operação noturna A maior parte deles Então não tem iluminação Você pode ficar numa roubada E perder o voo Porque como é que você vai achar a pista, né? Isso aqui é o seguinte Essa parte aqui Você consegue editar no cúmulos, tá? No Stratos Algumas opções dessas aqui Não estarão disponíveis Então é importante Você tá atento a isso também O que significa isso aqui? Significa que você vai habilitar falhas Durante, né? Problemas técnicos com a aeronave Durante a operação E isso também pode te complicar a vida Aqui, ó A gente vai trazer para quilos Que é a unidade de medida que a gente utiliza Isso aqui Ele já dá um alerta aqui, tá? Pode impactar na performance de alguns sistemas Então eu deixo desabilitado Display Notification Flight Track Sound Announce Wind on Final Approach Ou seja, quando você estiver na final Você vai ouvir Direção e intensidade do vento Habilitar procedimentos reais No simulador de voo Prefil Destination Unload e Payload Significa que Na hora que você for carregar Ele já vai preencher algumas informações, tá? Então aqui a gente colocou real Minimum Aircraft Ranking Time Realistic Instant Transport Player Isso aqui é interessante, tá? O que significa? Quando você vai contratar um empregado Aqui em High Employee O que que acontece? Você contrata piloto, comissário Dependendo do tamanho do avião E quando você assina o contrato Você manda ele se apresentar Num determinado aeroporto Se por acaso, né? Numa eventualidade dentro do jogo Você mandar um funcionário Pra um determinado lugar, tá? Porém, todavia, contudo Isso leva um tempo Se você quiser transportar Os seus funcionários Instantaneamente Na hora que você determina Tem que manter isso aqui marcado, tá? Você e os teus funcionários, tá? Instant Transport Player Instant Transport Employee Desse lado aqui, ó Instant Cargant Packs Isso aqui é o que que acontece? É pra ele carregar a aeronave instantaneamente Tanto de passageiros Quanto de carga Por quê? Porque leva um tempo, tá? Unlock All Skill Tree É o seguinte Existe uma árvore de habilidades aqui, né? Que você tem que ir desbloqueando aos pouquinhos, tá? Se você mantiver isso aqui ligado Não faz o menor sentido Você, por exemplo Vou mostrar essa árvore aqui É isso aqui, ó Conforme você vai executando algumas... Alguns Tasks, Quests aqui Que vão estar aqui, ó Quer ver, ó Tem uns Tasks, tem uns Challenges, né? Além dos Jobs que você pode encontrar Que se você executar Você ganha pontos pra atribuir Essas árvores aqui de habilidades, né? E aí o que acontece? Cada uma delas desbloqueia uma função, ó Tá vendo? Isso aqui são missões que você vai executar, ó Tá vendo? E que depois que você termina Você ganha uma pontuação Que você vai usar Aqui nessa árvore de habilidades aqui Tá? E cada uma delas Te dá uma capacidade diferente Então o que acontece? Se você deixar isso aqui marcado Ela já se prende completamente Disable Employee Hash Significa que os funcionários não descansam nunca, né? Fica um pouco forçado Isso aqui Se você deixar marcado Significa que Esse horário aqui em cima Não será forçado No simulador Ele vai funcionar, tá? No horário que você determinar Então don't force timing Sim Se você quiser Você pode voar Qualquer hora do dia Se você deixar desmarcado O que vai acontecer? Se você pegar uma missão à noite Você vai ter que executar à noite Se você pegar uma missão de dia Você vai pegar uma missão de dia É por aí E Disable Land Penalties Algumas missões Alguns jobs Quando você vem aqui, ó Elas podem ter o que? Cargas Prágeis, né? E aí E aí é o seguinte Aqui, ó Mercadoria frágil Tá vendo, ó Frágil payload Então significa que Nessa situação aqui Se você deixar Marcado aqui Você pode Dar um super catrapo Que não vai dar em nada Entendeu? Ele não vai te penalizar E aqui, cara É o seguinte Disable City Configuration Check Quando você vai fazer uma locação, né? De uma aeronave Que você vem aqui, por exemplo, ó Aircraft Market, tá? Quando você vem aqui Que você decide por alugar, né? Por fazer o leasing de uma aeronave Essa aeronave Ela pode ser configurada, né? Com assentos de classe econômica Executiva e primeira classe Alguns jobs também Eles exigem que você tenha Alguns trabalhos, tá? Algumas missões Elas exigem que você tenha Uma determinada quantidade de assento De repente de primeira De executiva e de executiva, tá? Ela vai pagar mais Mas ela vai te exigir E aí o que acontece? Vamos lá Aqui são as aeronaves Mas você tem como filtrar, tá? Por exemplo Microsoft Flight Simulator Além disso Você tem, por exemplo, como Selecionar aqui no seu Microsoft Flight Simulator Deixa eu só mudar a tela aqui pra você Que senão você não vai conseguir Tem como você selecionar aqui No seu Microsoft Flight Simulator Por exemplo Vou botar a aeronave aqui Em São Paulo Ver detalhe Aí eu vou botar, por exemplo A aeronave aqui na remota, tá? Definir partida Vou puxar aqui O A320 da Fenix Com a pintura da Latam Fechar E vou dar um pilotar Aí a gente vai voltar lá pro Oné Por que eu tô fazendo isso aqui? Você carrega Bota no aeroporto O que você quer E dá um Search for the aircraft I have loaded In my simulator Acabou Ele vai identificar Porque de outro modo Você corre sérios riscos, tá? Aí o que acontece? Por exemplo Aqui é A320 Você clicou aqui, certo? O que você vai fazer aqui agora? Então você encontrou aqui Aeronave Você dá Display Cell Hent And Lease Air Offers Aqui no botão verde, tá? E aí Você vai determinar aqui Próximo de onde Até aqui, por exemplo Até 100 milhas náuticas Do aeroporto de Congonhas A gente tem o que aqui, ó Distância de 46 milhas 15 milhas Aqui, ó Uma aeronave, tá? E aí Por que eu tô mostrando tudo isso? Pra mostrar pra você Uma coisa Muito simples Eu cliquei aqui Ele mostrou aqui Quando você dá um buy Aqui, por exemplo Ele vai te pedir A configuração Que você quer do assento Na configuração atual Com a capacidade de 186 passageiros, tá? Por que que tem essa opção aqui, ó Em Global Settings? Pra ignorar isso E aqui Jobs Pay Bonus Você define Quanto que você quer ganhar de bônus Por cada trampo Que você tiver realizado E dá um save Toda vez que você for mexer nisso aqui Agora aqui, ó É Pause My Company, tá? Se você não for jogar por algum tempo Você vem aqui e pausa Então essas configurações aqui São muito importantes, tá? O nome da companhia aérea aqui Isso aqui é Quanto que você quer desviar Da hora UTC Volume, tá? A voz sintética Que eventualmente vai aparecer, né? Durante alguns momentos do jogo E isso aqui foram as opções Que você precisa conhecer Pra você configurar o seu simulador Beleza? Vamos lá Considerando que você esteja começando agora, né? É Algumas coisas são importantes você saber My Company Employees E você aqui, né? Vamos mostrar você aqui Por exemplo, o Velôzinho tá aqui, tá? Vamos dar um manager aqui O que que acontece? Não é só você começar a parada E pegar qualquer avião E sair voando Você precisa o quê? Das certificações, tá? Como é que tira essas certificações? Fazendo o check right, né? Ou seja Você vai executar algumas coisas Dentro do avião Ele vai te pedir pra virar Pra subir Pra descer, né? E pra depois voltar, né? Decoa Decoa Agora vira Vira Vai pra não sei quantos pés Desce pra não sei quantos pés Faz curva Não sei o quê Dá um 360 Desce Volte pro aeroporto Se você fizer tudo direitinho Você vai ganhar licença da aeronave Que você se submeteu ao check, tá? A gente tem aqui Mono Multi Jet Heavy Jet O mesmo Se aplica Para os seus funcionários Então a gente volta aqui E aí a gente Vamos pegar piloto aqui Dá pra mostrar pra você Se você clica aqui Vão aparecer todos os pilotos Se você clica aqui Vão aparecer os comissários Se você clica aqui Vão aparecer os mecânicos Sim Você precisa de mecânico E aí quando você clica aqui Você vê também, ó Que ele vai te dar As certificações, né? Do piloto Quais são as aeronaves Que ele tá habilitado A voar, tá? Então É importante que Quando você Vá ao mercado de trabalho Aqui, por exemplo, ó Hire Employee É importante que Quando você vem aqui Por exemplo Você vai começar Você vai começar Com um caravan, tá? O que vai acontecer? Você vai precisar Que ele tenha A habilitação pra caravan E como é que você faz isso? Pra você não ficar clicando Em todos eles, né? Clica primeiro em piloto E depois você vem aqui Em Single Engine Turbo Prop Land Clica aqui E ele vai te mostrar Todo mundo que tem A habilitação da aeronave Que você precisa Então é importante Você observar isso aqui Por que que eu tô falando isso? Porque provavelmente Você vai começar lá no Cumulus Pra você conseguir fazer Teu dinheirinho, né? Quando você for dormir Você vai querer pegar E deixar o empregado aí voando Outra coisa importante Algumas aeronaves Precisam de copiloto Por exemplo Ah, mas Agora eu já consegui Comprar um A320 Agora eu vou sair voando sozinho Não Você precisa de um copila Você nem consegue decolar Tá? Título de você Saber Você não consegue Nem dar um start No voo Tá? Então A aeronave precisa de copila Você tem que contratar um Senão você não decola A aeronave precisa de um comissário Por exemplo O A320 Que tá lá em Congonha Já Deixa eu ver Já carregou há muito tempo Tá aqui O A320 Aí você falou Ah, beleza Agora eu tenho copia Não preciso de um comissário Precisa Fique atento pra essa questão Rapadura é doce Mas não é mole não Atentos a isso Vocês vão ter Zero estresse Zero fadiga Zero mistério Se por acaso Você tiver com alguma aeronave Que necessite De comissário de voo Você faz Esse filtro aí Beleza? O mesmo serve Para os mecânicos Então todos eles Têm as habilitações específicas E aí a gente volta lá Naquela questão da aeronave A Aircraft Market Pra gente mostrar Aquela situação que eu falei Você tem como Procurar o avião Manualmente Pode gerar algum problema A gente vai abrir aqui E vai mostrar como é que funciona Porque ele identifica A aeronave que tá carregada no jogo Anteriormente eu mostrei Como você procura Através de palavra-chave Que word aqui Pra você fazer o simulador Identificar É só você clicar aqui E aí ele já identificou Tá vendo? O avião E uma vez identificado isso aqui Você só vai clicar em Display Sell, Rent and Leasing Offers Aqui Ele vai te mostrar essa lista Você tem a outra forma De procurar o avião Que seria por exemplo Vamos mudar aqui Se você filtrar por Bom aí Acabou Já achou Aí você achou 700 Que você tem o PMDG aí E aí ele te mostra os 3 Aqui ó O cargo O BBJ E o 700 Vamos supor que você tem o PMDG E você queira realmente O 737, 700 aqui Clicou Apareceu Display, Sell, Rent and Leasing Offer Aí você fala pra mim Nessa página aqui Eu faço o que? Nessa página aqui Você determina que você quer Que tua base operacional Comece em Congonhas Pode ser qualquer outro aeroporto Você vem e seleciona aqui Que define aqui Até quanto de distância Você quer procurar esses aviões Dá um search Colunas, tá? Vamos falar Matrícula do avião Horas voadas Condição Condição do motor Cada avião Tanto na vida real Como aqui Depois de um determinado Número de horas Ele tem que entrar em manutenção Ele tem que fazer Algumas inspeções Isso aqui é justamente isso, tá? Quantas horas Faltam Antes da primeira inspeção Aqui ó Falta 98 Ótimo Em que aeroporto que ele tá A distância Tá? Que ele tá do aeroporto De referência Custo, tá? Do avião No caso você desejar Comprar Ao invés de você Alugar Tá? Aqui ó Por exemplo Se você fazer um leasing Aqui é o valor dele Por semana, tá? Não é por mês Tá? Você bota aqui por exemplo Vamos lá Eu quero esse aqui, tá? Vai ser dado detail Aqui ó E aí ele vai te dar Mais informações Da aeronave Ele tá carregando Então aqui você tem Várias outras informações Informações As técnicas relativas Ao avião Limites operacionais Né? Desse lado aqui A condição do avião Né? Os custos envolvidos Ó É Checkup anual O custo semanal O custo Do primeiro checkup Então aqui são os custos Envolvidos na operação Por exemplo Aqui ó Time between overhaul É o que eu tava explicando São as manutenções periódicas E aqui embaixo Você define Eu quero alugar Tá? Então isso aqui já é o custo Tá? E aqui ele diz pra você Ó Quando você fizer o leasing Desta aeronave Ó Você paga É Adiantado Três semanas Tá? E aqui ó Quando você alugar Você tem que pagar O equivalente a dez horas de voo Em relação ao uso do avião Isso aqui é Dry Hent Per Flight Tá? Isso é o valor Sem combustível E isso aqui é o valor Adiantado por dez horas Muito simples Então essa parte aqui foi Em relação ao início aí Né? Das operações Com relação à Aquisição de aeronaves Pra sua frota Vamos lá pra questão Do Dos trabalhos Né? Pra você entender Essa dinâmica aqui Porque a gente falou Agora aqui dos aviões Agora a gente tem que mostrar Como é que funcionam os trabalhos Como é que a gente acha Jobs aqui Tá? A gente ainda tá na tela anterior Find Jobs Alt J Tá ó Clicou aqui Ele vai demorar um pouquinho Pra processar E aí por exemplo Você tá em Em Congonhas Igual eu tô ali Né? Colocou Congonhas aqui Importante Você precisa Definir isso aqui Tá ó O máximo de peso Que a sua aeronave consegue Tá? Então exportar Definiu aqui From São Paulo Mínimo de peso Máximo de peso Mínimo de passageiro Máximo de passageiro De acordo com a sua aeronave Distância E aí você dá um Carry Logistic Center aqui E com base no que vai ser exibido Você acaba decidindo Né? Se é viável ou não Saindo de São Paulo Pra cabo frio Se o avião Consegue executar isso Quanto que ele vai me pagar? 61,350 Qual o custo operacional do avião? Né? Tipo A hora do avião, né? Se você vir aqui Ó É Craft Você vai ter seu avião aqui Em Jobs Você consultar Ele tá com carga radioativa Dangerous material Ou seja Você tem que ter lá na sua árvore De habilidades Né? A gente volta lá naquela árvore Habilitada a capacidade Pra transportar Material Perigoso Tá? Aqui ó É só executivo Tá vendo? Pra cabo frio Só que tem um detalhe Que eu tinha dito Né? Você clica aqui No maisinho Ó O que que significa Esse 005 São os assentos Aqui tá todo mundo Numa classe só Tá vendo? Aqui por exemplo Ó Ele tem A exigência De assentos Né? Executivo Né? De primeira classe Enfim Isso aqui É o total do peso Incluindo carga e passageiro Aí você tem que Encoxacar isso aqui Pra saber se o seu aeronave Tem a capacidade Pra executar o voo Tá? Tanto com relação A distância Quanto com relação Ao peso E Não significa também Que a sua A sua missão Se resumirá Em apenas Tá? Em apenas Um voo Às vezes Você clica aqui Ó Existem dois jobs Pra essa missão Essa funilzinho Aqui ó Você consegue utilizar Pra tornar A sua procura Mais simples Tá? Isso aqui É o tempo Pra esperar o trabalho Você tem 93 93 horas Pra executar Isso aqui Por exemplo Isso aqui É a quantidade De XP A penalidade Por desistir Ou não concluir Uma vez tendo aceita O que você vai ganhar E aqui Isso aqui São Observações Que você vai ter Com relação A operação Do avião E exigências Lá De habilidades Por exemplo Isso aqui É um trampo Que você tem que fazer At least One job Has Time constraint Ou seja Ele tem uma restrição Pelo menos Um Tá? Aqui ó Então ele Vai estar disponível Terça-feira 12 de julho A partir das 9h24 E esses aqui O carimbinho Significa Que pelo menos Um dos trampos Que você vai fazer Aqui Não poderão ser Executados Por inteligência artificial Tá? É você que vai ter Que voar Tá? E o A tacinha É mercadoria É frágil E aí você tem que Desbloquear Onde? Tem que desbloquear Essas habilidades Aqui na skill tree Álvaro de habilidades Matamos aqui? Matamos Vamos passar Para a próxima Explicação aí Então Sobre o One Air Bom pessoal Vamos lá Partindo do conceito De que você Entendeu como faz Para comprar a aeronave A gente ainda está Aqui na tela Dos jobs Dos trabalhos A gente está Com um caravan Lá em SDCO Sorocaba E a gente listou Aqui os trabalhos Que estão disponíveis Lá naquela hora Então a gente sabe Que o caravan Até 14 passageiros Então a gente tem Que procurar aqui Um job Que não precisa Que não precisa Desses assentos Ou então Que seja só carga Então o que acontece Se eu fizer esse job Aqui ó De SDCO Para a Baete Eu já paguei O aluguel do avião Vou clicar aqui Em take O que vai acontecer Esse trabalho Ele vem para cá Pending jobs Está vendo Ele vem para cá E aí Você vai ver Aqui ó Na última posição O seu trabalho E aí você vai Em aircraft Aqui ó Você vem em aircraft Cadê E aqui ó Você vai clicar em Preparar seu voo Está vendo Vai preparar seu voo Aqui Então você dá Um clique aqui ó Lembrando que Seu avião Tem que estar No aeroporto E você também Ou o piloto Que vai realizar o voo A gente vai fazer O voo Mostrar para você Como é o processo Para você fazer Um voo Sem inteligência artificial Ele está dizendo aqui Que é cargo Vai levar P6 Está com 907 libras E aqui é o combustível Ele já preenche Isso para você Quando você Mantém ligado lá Ou seja Aquelas opções Que eu expliquei Lá no início Então o que você vai fazer Você vai botar aqui ó SNLI E ele já vai preencher aqui ó O alternativo Aí o que você vai fazer Vai clicar em você aqui ó Ih mano Eu não tenho Então eu vou fazer o seguinte Vamos partir Para a prova Né Ou seja Para a certificação Já que eu não tenho Foi uma boa Oportunidade Né Ou seja A gente fez aí A compra da aeronave E depois a gente foi lá Aceitou um trabalho Mas eu não tinha habilitação Então o que a gente vai fazer A gente vai voltar lá Em aircraft Os menus superiores Eles não estão aparecendo Mas eu vou falando Se você seguir exatamente O que eu estou falando Eu não sei porque Os menus não estão aparecendo Anyway Se você seguir aí O que eu estou falando Você vai entender O que eu estou fazendo aqui Tá Então aqui ó Baixei aqui Vou para check ride Tá pronto ó E aí O que Ah tá Beleza Isso aqui é um aviso Que ele diz Que ele não suporta Nenhum aplicativo Que muda o tempo Durante o voo Tá A gente dá um sim Ele vai carregar isso aqui Você viu lá Onde é que eu cliquei Para você fazer o teste Então ele já está Ele já identificou O avião na posição Já me identificou lá também E agora o que eu vou ter que fazer É começar A prova propriamente dito Aqui Please position aircraft Dissimulator Deposition And altitude Altitude indicator Então eu vou ter que posicionar Minha aeronave lá Porque minha aeronave não está Então o que eu vou fazer Eu vou dar um retornar Que eu botei o caravan lá no Santos No Congonhas O avião foi comprado em SDCO Então em SDCO ele deverá estar Ele já avisa se tiver alguma coisa Fora do escopo né Ele se conecta com o teu simulador E já faz a verificação aqui Das condições Tá vendo Agora você já vê que não tem mais aviso nenhum Foi porque eu acabei de carregar lá Deixa eu mostrar aqui ó Acabei de carregar o avião Na posição que ele deveria estar Então ele já não está dando tudo ok Aqui em cima O que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa tela Que é o que mais importa E vou iniciar o processo todo lá Tá bom? Vamos lá Eu vou para dentro do avião Não, vamos fazer o seguinte Vamos alternar sim Senão fica muito monótono para vocês aí Vamos lá Vamos alternar aqui Vamos tirar o ané Estou aqui dentro E a gente vai fazer rapidinho Todo esse processo aqui Para a gente poder meter o pé E você ver como é que funciona Já mandou eu fazer o táxi Por quê? Porque eu já fiz o acionamento Você vai eventualmente escutar As instruções via voz Então vamos fazer o seguinte No final eu mostro O que acontece Quando você consegue a certificação Beleza? Bom pessoal Vou mostrar aqui Ela já me pediu para voar Direto o Hedge 1.70 E subir para 8.000 Então é só você executar Você pode fazer Como eu disse Do seu jeito Não precisa ser manual Fazendo tudo na mão não E aí eu vou alternar aqui Lá para você ver Quais foram as instruções Continue para o Hedge 1.70 Altitude 8.000 Então ela vai pedindo Para você fazer isso Só isso E aí depois ela vai alternar Ela vai falar Agora faça isso Agora faça aquilo E é basicamente isso O sistema para você Tirar a habilitação na aeronave Bom, agora percebam aí Que alcançado 8.000 pés E voando no 1.70 Ou seja, no proa 1.70 Proa magnética Você vai voar por 2 minutos E ela vai mudar isso aqui Agora, mantém 70 nós ou menos Aí você vai só reduzir E vai dar flap Senão tem uma vez não cai Aí o que acontece Você vai fazendo as manobras Que ele vai solicitando E aí vai marcando em verde aqui Agora ele já está mandando Eu voltar para o aeroporto E fazer um pouso IFR ou VFR Ou seja, fica a seu critério E aí no final Eu vou mostrar o que aparece para você Bom, vamos lá Vamos fazer o pulzinho aqui agora Ela já identificou como sendo o aeroporto O aeroporto correto Ela fala, né Se você estiver no aeroporto Equivocado Ela vai te dizer Há uma árvore zona aqui, mano Isso é louco Olha Vamos fazer um pouzinho aqui Isso Aí Agora é só frear E ele já está mandando aqui Você voltar lá Para o pátio E desligar o avião Então termina lá Eu te mostro O resultado Bom, pessoal Tendo você realizado tudo Conforme solicitado Você ao desligar a aeronave Depois do pouso Você vai ver essa tela aqui O que significa que você foi aprovado Certo? Então você vai ter a habilitação Para o motor Para o qual você foi submetido A esse testezinho Então aí Você já vai ser capaz De utilizar o avião Para fazer seus jobs Então agora a gente vai passar Para o processo Relacionado A realização De um trabalho Que você tenha encontrado Na lista De trabalhos disponíveis Para o aeroporto Onde você está Vamos lá Bom, aí quando você clica OK Você volta para essa tela aqui E aí como o trabalho A gente já aceitou Ele vem para Pending Jobs Aqui na aba Business Ou então Alt P Você vai ver Todos os trabalhos E missões Que estão pendentes Basta você vir aqui E você vai ver Está vendo? Aí aqui nessa aba É só você clicar aqui Em Start a Flight Está vendo? O que vai acontecer? Aqui na primeira parte Você tem O que você está transportando A quantidade Do que você está transportando A quantidade de combustível Que você vai precisar 282 Então você vai ter que Colocar aqui O combustível Está 282 Mais 87 162 162 362 362 Então vamos lá 362 Se você colocar menos Ele já vai te dizer Não é necessário Você se preocupar Com regras De voo Com regulamentação Mas é importante Você ter combustível Para você voar aqui Para o seu principal E depois para o seu alternativo Então soma 282 com 87 Se você quiser colocar mais Beleza Outra coisa Você precisa checar A viabilidade de FBO Por acaso você pousa Num aeroporto Que não tem combustível Você está Na maior roubada Então você dá um clique aqui E ele vai te dizer Total de combustível disponível 78,365 O preço médio Também tem combustível Para naves a jato Ele reexecuta serviços De primeiro nível Então fica tranquilo Que tem Então são coisas básicas Que você precisa fazer aqui E você tem que validar O combustível E o payload Então o que você faz Clica aqui E o que acontece Ele leva um certo tempinho Para carregar A aeronave de combustível E de carga Essa barrinha aqui Ela vai passando E aí Ele está ApronWorks in Progress Quando ele terminar A gente mostra para você Como é o processo E aí Uma vez terminado É só você clicar Em Fly Now Só que agora Tem um detalhe O plano de voo É por tua conta Se você quiser fazer Uma proa direta Ou seja Você simplesmente Colocar lá S-B-S-N-L-I E dar um Enter E ele aceita Ele vai aceitar De boa Como você vai realizar O voo Para uma C Ele não vai monitorar Isso a título De te punir Ele quer que você Execute o job Que você faça o trabalho Então vamos lá Quando tiver A aeronave pronta Para decolar Eu mostro para você Vou fazer uma adenda Aqui Depois que você clica Em Fly Now Você vem para essa tela Aqui Que você está vendo Nessa tela aqui Você ainda tem que clicar Em Start Tracking Importante Atento a isso Porque se você Não clicar aqui Você não vai validar o voo A partir do momento Que você clica Em Start Tracking Está valendo Então clicou aqui Start Tracking Agora já está valendo Esse aciona avião Combustível já foi Colocado na aeronave Você não tem que fazer Mais nada E vai mostrar Isso aqui Que é o progresso Do seu voo Para você não ficar Desesperado Tiver algum problema Você pode vir aqui E se situar De onde você está Vamos fazer o seguinte Lá no final Porque não vou gravar O voo inteiro Porque senão fica um troço Extremamente chato A intenção é mostrar Como que funciona O ané E a dinâmica dele Para que você possa Retirar o máximo Desse add-on Então pessoal Chegando no meu destino Você está vendo O que eu estou fazendo O voo No autopilot Ali no aeroporto De Guarulhos A nossa esquerda E eu vou pousar aqui No aeroporto Do Campo de Marte Então o que acontece Ele só vai registrar O que diz respeito Aqui Ao aeroporto Que você vai pousar Então é importante É importante Que você pouse No aeroporto Como você vai pousar O que você vai usar Para pousar Enfim Isso aí Não importa Para o ané A gente vai fazer O pouso E vai mostrar para vocês O que aparece Depois que você Pousa No aeroporto Desliga a aeronave Ele registra o voo Ele vai mostrar para você Deixa eu dar uma olhada Daqui para fora Ele vai mostrar para você Ali o aeroporto Ali Quanto que você ganhou Aquela coisa toda O que acontece Eu estava em SDCO Eu peguei um voo Para a baita Cara Era mais de 200 milhas E honestamente Eu não estava com essa disposição Para fazer aquele voo Então eu resolvi Eu resolvi começar de novo Então fiz a pesquisa E escolhi Um voo mais próximo Então Conselho a você Que eventualmente Vai começar no No ané Com aviões pequenos A fazer voos mais curtos Para você se divertir Porque senão Você acaba Ficando entediado Bom pessoal A tela é muito parecida Com aquela tela Que é exibida Quando você conclui Quando você conclui O check ride O voo de certificação Para você tirar A licença De aeronaves específicas Tendo você Pousado no aeroporto Tendo você Pousado no aeroporto De destino Ou seja No aeroporto Solicitado pelo contrato Essa tela Vai ser exibida E aqui É só você clicar Em ok Ele te diz aqui Reputation increase For 47 milhas É de 0.14 O motor já estava ligado Quando eu comecei A monitorar Então assim Clica lá em start Aquele botãozinho verde Que você precisa clicar Para começar a monitorar O voo Antes de ligar O avião Porque ele te dá Uma penalizada aqui Está vendo Aqui são os bônus E basta você clicar Aqui e dar um ok Aqui desse lado Ele foi um sorocaba Para Marte O horário Que você Ligou o motor Que você decolou O pouso E engine off O piloto Pode ser você Ou qualquer outro Aqui É o quanto você recebeu De XP Só dá um ok Aí depois você consegue Verificar isso Também Aqui em income Aqui ó Aqui já vai aparecer Cargo service O que você transportou Bom pessoal Isso aí eu espero Que vocês possam utilizar O vídeo aí A título de decidir Ou não Pela aquisição Do Do Ané Ou mesmo Para aqueles que já Decidiram Pela aquisição Mas ainda tem dúvidas Sobre as minúcias Envolvendo o uso Desse add-on Então acho que isso aí Vai ajudar o pessoal Que está começando De outra forma Se você ainda não decidiu Espero que de alguma maneira Isso aqui possa ser decisivo No sentido de você Pelo menos Experimentar Porque você tem lá O trial De sete dias Ou quinze Se eu não me engano Lembrando que a gente Vai fazer um sorteio De algumas keys Aqui no nosso canal Pessoal Não esqueça de deixar Seu like Para ajudar na divulgação E fortalecer A conexão Fiquem todos com Deus Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau